Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal Reflexões e Caminho. Vou responder uma pergunta hoje da senhora Juliana Barreto, São Paulo, capital. A Juliana escreveu para a nossa página no Facebook Reflexões e Caminho uma pergunta muito interessante. Ela é um bandista. Eu fico muito feliz do público umbandista, mediante alguns episódios nossos, se interessar pelo nosso canal e pelo nosso olhar baseado na codificação espírita. Eu agradeço muito a todos vocês que nos prestigiam e mandam perguntas para a gente, embora, às vezes, eu fique meio sem saber o que fazer com a pergunta, me levando a fazer pesquisas, a consultar sacerdotes e sacerdotisas, porque, às vezes, me falta o conhecimento pessoal, embora eu estude, tenha estudado bastante a Umbanda e outras religiões brasileiras nos últimos tempos. Bom, a Juliana me pergunta sobre boiadeiro e Exu. Ela informa aqui que passou a, recentemente, incorporar uma entidade chamada boiadeiro, de navizá-la, e que ele, na visão que se manifesta a ela, na aparência que se manifesta a ela, ele usa dois garfos, dois tridentes nas mãos, um em cada mão, assim, imagina, dois garfos, e ela ficou impressionada, porque, geralmente, o boiadeiro vem com laço, vem com berrante na visão, na aparência pedo espiritual, e não com dois garfos. E ela pergunta se esse boiadeiro, navizá-la, que é uma falange muito grande de boiadeiro, muito respeitável, conheço alguns, tive esse prazer de conhecer alguns, conversar com eles nessas minhas andanças por aí, e ouso dizer que tem até um bom amigo espiritual que utiliza essa nomenclatura, avisá-la. É pergunta se é um Exu, se é um boiadeiro, se ela entendeu errado, não é boiadeiro ou é Exu. Bom, primeiramente, senhora, eu vou dar uma resposta seca e depois eu vou dar uma outra explicação possível, possível? Possível. Bom, a primeira resposta é, Juliano, ele, através das leis da religião de Umbanda, dentro da doutrina específica do templo religioso a qual a senhora está vinculada, ele vai justificar tanto o nome, o pseudônimo, né, o navizá-la, certo? O porquê ele se vale desses garfos, se ele é traçado com a linha, né, de Exu, se é um boiadeiro, realmente é um caboclo de couro, né, se ele usa essas duas vibrações de caboclo e de Exu, se ele trabalha com essas duas energias, certo? Dentro desses dois conceitos que eu te falei, da lei de Umbanda como religião, e da doutrina específica da sua casa, ele vai ter que se explicar, né, em algum momento, e que vai te obrigar a ter paciência e confiar nele, e nos guias que você tem, e claro, no comando espiritual da casa que está acompanhando você, né, são mais amadurecidos, são experientes. A segunda explicação, né, eu vou um pouquinho agora, nada impede de um caboclo, né, mediante as pesquisas e consultas que eu realizei, nada impede de um caboclo de couro, um caboclo boiadeiro, utilizar as armas que a gente identifica como armas de Exu, ou material de Exu, né, O garfo não é de uso exclusivo do povo Exu, do povo de rua, do povo da calunga pequena, do povo das estradas. Outras filosofias dão outras utilizações para o garfo. Desde tempos imemoriais, o garfo, o tridente, ele é utilizado para as mais várias finalidades, sobretudo combater o mal, Certo? Várias filosofias, desde o Egito Antigo, a Grécia Antiga, como Poseidon, né, tinham o garfo como elemento, né, de entidades, de divindades, que eram para afastar a adversidade, afastar o inimigo. Então, eu agradeço imensamente essa possibilidade que você me deu, senhora Juliana Barreto, de pesquisar, de consultar, de refletir, né, e tentar contribuir com as suas reflexões. Então, você que assiste, está assistindo esse episódio, né, umbandístico, deixe aí os seus comentários, dê a sua contribuição, o que você acha, né, é claro, vamos respeitar as doutrinas individuais de cada templo, vamos respeitar as entidades, as linhas que trabalham com pseudônimos dentro do grupamento de umbanda, vamos fazer algo gostoso, algo que enleve e que traga as reflexões necessárias para o nosso crescimento cultural, nesse caso, e também o crescimento moral, que é o mais importante. compartilhe, se inscreva em nosso canal, é muito importante a sua inscrição e, claro, as suas sugestões, não esqueça também de dar o like. Até o nosso próximo episódio e Getruácio Boiadeiro, eu acho que essa é a saudação, né? Tchau,